Você gosta de musical, Diva? Eu gosto de alguns, assim. Tipo, Fantasma da Ópera, mano. Foda. Você falou do Russell Crowe, você gosta dos Miseráveis? Gosto. Miseráveis é meu favorito. Esse eu gosto. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou a Lu e eu estou aqui hoje com o Diva. Você apresente. Meu nome é Diva, sou do Invasão HQ. E é um prazer estar com a Lu aqui. E se conhece há muitos anos, assim, amigo de amigo, do mesmo bairro. E aí o Diva também tem o canal dele que é muito legal. E o meu canal, o nosso canal começou aqui, no canal dela. Então vamos assistir, tem um vídeo muito velho da gente junto com o Bruno, que é um outro amigo nosso também. Muito legal, falando de Guerra Civil, né? Guerra Civil começou lá, tudo começou lá. Tudo começou lá. E aí a gente também gravou vídeos agora pro canal do Diva também que estão bem legais. Então se fosse vocês, eu assistia. E aí já aproveita e se inscreve aqui e se inscreve lá. Curte aqui, curte lá, acompanha tudo. Porque vai ser bem legal. E hoje a gente veio unir os assuntos dos dois canais. Lá no Invasão HQ, o Dimas fala bastante sobre filme, né? Filmes, séries, enfim, vai falar sobre esse universo. E eu falo muito sobre música, então eu pensei, por que não falar sobre filmes que falam de músicos, que falam de música, que tem uma trilha sonora muito legal do rock, assim. Mas voltado pro rock mesmo, porque é o assunto daqui. Tem um filme que eu adorei, que é um filme, inclusive, desse ano, que é o The Dirt, que é o filme que conta a história da trajetória da banda Motley Crue. Que é aquela banda de hard rock dos anos 80, final dos anos 80. Cara, é um filme muito legal, porque ele consegue contar a história dos caras de uma forma divertida. Tem o drama, né? Que os caras passaram, alguns problemas. Inclusive, não é novidade pra ninguém saber que os caras passavam problemas com drogas nessa época. Mas, cara, vale muito a pena. Muito bem feito. Muito bem feito. É que se eu falar muito, eu acabo dando spoiler. Mas sabe aqueles filmes que, quando acaba, começam a passar a foto do cara, do ator e do... Eu adoro isso. Eu sou apaixonada por isso. É, porque você fala, meu, é muito igual. É muito legal, né? Ver a caracterização que fizeram nos atores. E você sabe da polêmica que envolveu esse filme? Vamos já estender? Não, não. Teve uma parada bizarra que aconteceu no set, que pegou fogo num cabo lá. E um dos técnicos, enfim, era uma pessoa que trabalhava nos bastidores. Se machucou feio. Nossa. Feiasso. Ele tá processando até hoje. A Netflix ainda não se manifestou. Isso é muito chato, né? Ele, assim, eu não lembro exatamente o que aconteceu com ele, mas foi queimadura gravíssima, assim, ó. É, esse filme eu gostei bastante. Aparece o Ozzy. Não queria dar esse spoiler, mas o Ozzy tá muito... Meu, tá muito bem. Cara, sensacional. Vocês vão gostar demais. Mas, pra quem não conhece bem o Motley Crue, ele... Não é aquela banda que tem uma expressão tão grande, por exemplo, como o Guns N' Roses. Mas nos Estados Unidos era tão grande o quanto o Guns N' Roses. E vale muito a pena conferir pra conhecer. Mesmo que você não conheça a banda, é um filme muito bom. E eu esqueci de falar no começo, os dois filmes que a gente vai falar aqui de início são filmes que existem na Netflix. E o Motley Crue, o The Dirty, é, inclusive, original Netflix, né? É original Netflix. Mas depois a gente pode acabar batendo um papo sobre filmes que não tem também. Sim, sim. Eu queria falar do Foo Fighters Back and Forth. É tipo um documentário do Foo Fighters. Ele vai mostrar aparatos de show, vai falar sobre processo de criação, vai conversar com os artistas. Tem cenas, inclusive, na casa do Dave Grohl. Dave Grohl é um músico que todo mundo ama, né? Mas esse filme é bem legal, porque ele é mais documentário. Mas como ele vai acompanhar os músicos, que são caras muito, assim, pra frente, muito legais, que gostam de dar risada de conversar, eles não são fechadões. Então o filme vai pro outro lado também, né? No fim das contas. Quando eu assisti esse documentário, na época, eu não tinha noção da grandeza do Foo Fighters. Foo Fighters é enorme. Eles tocaram num lugar lá, não lembro que lugar que era. Não foi no Wembley? Coliseu, não sei, um lugar lá. É, foi um lugar lá. É um lugar gigantesco, né? Cara, eu falei, meu Deus, né? É de arrepiar aquela cena. É de arrepiar, porque o Foo Fighters, eles conseguiram sair da sombra do Nirvana. Total. Porque no começo tinha aquele preconceito, né? Tinha. Primeiro, cara, um baterista de uma banda muito famosa, porque o Nirvana era uma banda que marcou uma geração. Total. É a banda que quando falam grunge, é Nirvana. É, virar vocalista. Sim. Então teve, eles tiveram um pouco de preconceito com isso no início, mas, meu, hoje eles não andam na sombra do Nirvana, nem um pouco. De maneira nenhuma. Inclusive, eu gosto muito mais de Foo Fighters do que o Nirvana. Eu também, eu também. É polêmico falar isso. Não, mas é que o Nirvana me marcou mais, né? Pela minha geração e tudo, que eu era adolescente nos anos 90, enfim. Mas eu gosto muito mais do Foo Fighters falando de como músico. Sim, eu também. Tecnicamente, tudo, né? Eu acho, e eu acho assim, ó, pode ser também polêmico, mas eu acho que todo mundo meio que pensa assim, de 20 anos pra cá, a maior banda que tem mesmo. Desde que o Foo Fighters nasceu, até hoje, eu acho que foi a maior banda que surgiu. É, é porque o Foo Fighters, eles conseguem manter. Conseguem. Eles não são assim, de grandes, de só ficar no pico lá. E tem um pico, que nem vem o Link Park, por exemplo. Teve aquele puta boom, aí depois dá aquela baixada e, pô, Link Park ainda existe, né? Fica aquela coisa... Também, o cara morreu e tal. Mas assim, não faz tanto tempo também. Mas o Foo Fighters, não. Eles conseguem manter o nível de sucesso, que não é, putz, estrondoso, né? Mas é um sucesso contínuo e constante. Eu li um livro do Foo Fighters, que vai falar do início também. O primeiro CD do Foo Fighters, o Dave Grohl gravou sozinho. Ele gravou todos os instrumentos. É, uma curiosidade. Porque ele não tinha uma banda. Ele queria fazer uma banda e ninguém botava fé, porque ele era o baterista. do Nirvana, né? E aí ele foi, quer saber? Eu vou gravar esse CD aqui sozinho. Depois eu procuro gente pra tocar comigo. Tem um, inclusive, eu quero citar, mas eu não lembro o nome perfeitamente. É um filme que fala da história do Robert Johnson, que foi um músico das antigas, que praticamente inventou o blues. Que é aquele músico que dizem que ele fez um pacto com o demônio numa encruzilhada. E ele lançou um CD de sucesso e sumiu. Tipo, foi abduzido. Ninguém achou mais corpo, ninguém sabe o que aconteceu. E é um documentário lá, que os caras vão lá na cidade do Robert Johnson. E eles falam com pessoas que conheceram o cara na época. E, meu, o cara tem neto. O cara descobriu que é neto do Robert Johnson agora. Velho. O cara já é velho e descobriu que era neto do Robert Johnson. Então, pra quem não conhece a história do Robert Johnson, é um músico das antigas mesmo, antes dos anos 50, que praticamente foi o percursor do blues. Que futuramente deu início ao rock and roll, tudo que a gente conhece com rock. Acho que é o início de tudo. É, o pai do rock and roll é o blues, né? E é muito legal, tem na Netflix, é alguma coisa ével. Vou procurar e coloco aqui. E eu acho que, assim, essa onda de começarem a fazer filmes de músicos, né, que veio com Bohemian, que teve um grande boom. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo e eu quero de uma galera, assim, ó. Sim. Quero ver. Teve o documentário da Amy Winehouse, que também tem na Netflix. Sim, esse é muito bom. Tem o documentário da Janis Joplin também. Mas queria ver filmes que não sejam documentários e com a pegada de Rocketman, que tem umas cenas mais lúdicas. Eu achei perfeito o filme. E eu acho que seria legal. Não tem nenhum filme que preste dos Beatles. Filme mesmo, assim, bom. Talvez fosse muito legal fazer um do Foo Fighters nessa pegada também. Eu acho que tinha que ter. A gente teve uma onda muito grande de filmes de heróis, né? Agora, que todo mundo tá meio saturado até. Sim, filmes de música eu acho que é legal. A série é legal ter mais filmes de músicos. Tem também na Netflix o A Encruzilhada, que é o filme dos anos 80 mesmo, que o Steve Vai toca no filme, inclusive ele participa no final lá, que é contando, tem a trajetória aí do menino que ele tá à busca de uma música que fala esse item, inclusive o Robert Jones. É bem legal. Chamar A Encruzilhada e tem na Netflix. Gente, acho que, né, indicamos, temos. Se vocês quiserem saber mais, quiser que esse papo vocês tenham ainda mais ainda, comenta pra gente saber e a gente grava mais. Em uma das oportunidades, né? Com certeza. E vamos lá no canal do Dimas ver os vídeos que a gente gravou, ver os outros vídeos também, conhecer, se inscrever e tudo mais. Vou deixar todos os links aqui embaixo. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima. Obrigado e obrigado pro convite.